Esse é o TVZ, temporada pouca, ao vivo, gente, ao vivo, ao vivo com ela, meu amor, minha vida, Joelma, não sei, não vou fingir costume, gente, chega pra cá, Jo, não consigo fingir costume, eu já tenho licença poética, já falei isso 300 mil vezes, hoje eu vou errar, vou gaguejar, vou passar mal e vou ser perdoada, vocês aí de casa vão me perdoar porque hoje eu posso. Isso é linda. Vou perguntar aqui agora, vocês estão votando na música que a gente vai dançar? Tá nas mãos do povo, o povo que escolhe, né? Você tem algum palpite? Qual você acha que eles vão escolher? Eu acho que é o Michael. Você acha o Michael? É, porque é mais diferente, diferente, a Shakira a gente já, né, acho que a gente já sabe dançar um pouquinho ela, agora o Michael fica mais difícil, fica mais complicado. E você viu essa música nova da Shakira? Oh, que arraso. Eu amo, gente, isso aqui virou um lema da vida. E eu quero aproveitar aqui a sua presença pra descobrir mais um pouquinho mais de você, né? Eu quero saber o que toca no seu fone de ouvido, se você é mais eclética, se você escuta sempre os mesmos gêneros. A gente quer saber. Olha, a Yasmin tá me mostrando muita coisa nova, né? BTS, né? Sério? É, Taylor e tudo mais. Eu amo que ela te atualiza muito, né? É, demais, demais. Ela sempre me mostra coisas novas e tudo mais. Só que com o lance da turnê, eu tenho que ouvir todas as músicas dele, do primeiro CD da banda Calypso, né? Até, então é muita coisa, tô focada nisso aqui agora. É, porque BTS, né? Eles são, eles são super, né? São gigantescos. Eu amo também, adoro as músicas dele. Eu nunca vou imaginar que você escuta BTS. Com a Yasmin, eu escuto tudo. Eu escuto tudo. Eu tava sentindo sua mãe, estou sentindo o tempo inteiro, e eu tava relembrando a música que ela fez pra você, que eu coloco pra Vitória, pra Vitória dormir. Eu amo. No meu camarim, eu agradeci a Deus, que mandou pra mim o maior dos sonhos meus. Toma a palinha e já fico aqui nervosa, eu fico nervosa. Eu botei história maravilhosa. Essa música que você cantou faz parte do seu novo projeto. Isso. E eu quero saber tudo sobre esse novo projeto, as novidades que estão vindo. DVD, isso é a Nipso do Brasil, dia 14 de abril em São Paulo. E aí vai cantar os sucessos da carreira, matar todo mundo do coração. Eu fui lá no início da carreira, lá no começo. DVD, São Paulo, antes disso, né, até? Aí vem até aqui hoje, sabe? Até hoje. Então tem muita coisa legal. Tem, amor, porque você tem conteúdo, a gente sabe, e vai ter performances, coreografias, babados. O jeito que você sabe fazer, né? É isso. E eu quero aproveitar, né, o nome dessa música que é Dançando e Beijando, pra chamar mais um quadro aqui no TVZ. Então agora chegou o momento de você dançar. Vou fazer aqui um Poketoker, Poketoker, Poketoker. Vocês escolhem. Vai ser um pouquinho diferente, teremos um Dança com a Joelma, um Joelma Toker, que porque muito antes, gente, muito antes de viralizar dancinhas no TikTok, essa mulher que já arrasava nas coreografias, todo mundo queria sair dançando o cavalo manco e rodar e jogar cabelo, né? Nós temos aqui um ícone do Brasil, da dança, né? Que todo mundo ficou louco que você postou um TBTzão, lá de 1999. Em 1999. Inspirado nesse clássico da música brasileira. Roda o VT pra gente. Nossa, ficou muito bom esse vídeo. Esse look lindo. Cara, aí perguntaram assim, você não tava de bota aí não, gente? Não ia pra meia? Não tinha grana pra comprar bota não. Aí a gente inventava um negócio, uma meia, né? E hoje tem 300 milhões, entendeu? Quantas botas hoje você tem? É sim, aí a gente coloca a criatividade pra fora, né? E aí fica tão bom quanto. Não, e hoje a tendência é usar meia também, assim. Exatamente, né? Quem fez aí, ó? Quem criou a tendência de colocar meia e fazer de bota? Não tinha, não tinha verba. Quantas botas você acha que você tem hoje no total? Ah, eu não conto, porque todas as vezes, quase toda semana tem uma nova, aí eu conto e vai embora a contagem. Uma ostentação de botas. E vamos ver agora, né? A música que a galera escolheu pra gente dançar, batendo o cabelo. Você acha que foi Shakira, Michael Jackson? Você acha que foi Michael Jackson? Eu fui no Michael. Michael. Olha que vai. Então bora ver. Qual música o pessoal escolheu? Shakira! Por que não? Shakira! E eu pra fazer, né, aqui eu vou soltar os meus cabelos, porque, né, já que é pra bater cabelo, a gente vai o quê? Soltar os cabelos. Na sexta-feira saiu o volume 3 dos Decretos Reais, né, da Marília Mendonça, com uma música sua. E a gente quer saber como foi, como rolou isso, né, como é que você se sentiu. É, vê, eu já tinha gravado com a Marília antes, ela já tinha me dado músicas como Não Teve Amor, o meu primeiro CD solo, Debaixo do Mesmo Céu, entendeu? A gente gravou também uma música dessa foto aí. Coisa linda. Foi. E na hora da raiva, pra que se levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela. Coisa linda. Entendeu? Então, quando ela fez essa música aí, foi na live, né, que ela fez uma live e cantou, e assim, a gente já se conhecia, já fazia show junto e tudo mais, e Marília era muito jovem, mas era um monstro na música, assim, de tão grande que ela era, né, de compositora, de cantora, de intérprete, de tudo. E, claro, me senti honrada, ela cantava música minha, no meu ritmo, no meu ritmo, né, na minha cultura, que eu sempre levantei a bandeira, lutei por ele e tudo mais, e eu fiquei muito grata a ela. Nossa, assim, Marília, pra mim, até hoje não me cai a ficha, sabe? Eu fico, quando a gente fala, né, que ela se foi e tudo mais, pra mim parece que ela é tão viva. Acho que não é só pra você, pra todos nós. Eu acho que, na verdade, pra quem tinha ela de pertinho todos os dias ali, que deve sentir mais. Mas pra gente, que vê ela o tempo todo ali cantando a imagem dela, a voz dela, pra gente ela não morreu, não. Ela tá aqui, ó, o tempo todo. E se vai viver sempre em nossos corações. Exatamente. Tem um, assim, ela é uma rainha da sofrência, e eu fico até sem palavras na hora de falar disso, mas quero ouvir, vai sair ainda, né, volume 3, né, do Decreto de Reais. Vai sair sexta-feira agora, então todo mundo... Saiu, gente, já saiu. Erros em Paris, já saiu, então ouçam muito. Aqui assim, gente, a gente faz freestyle, rima na hora, erra, acerta, levanta, cai, levanta. Bora fazer um feat comigo então, gata. Você topa? Vamos. Vamos agora. Vamos cantar. Vou pegar aqui meu microfone. Microfone, microfone, microfone. Tô toda errada mesmo. Bora, bora nós. E tá lindo. Vou realizar um sonho de criança, gente. Então, quem sabe erra ao vivo. Bora. Quem sabe erra ao vivo. Sacalipsa!